Paulo Renato Alves Assunção tem 18 anos de idade. Ele se encontra preso aqui na 3ª Delegacia de Polícia Civil na cidade de Timon do Maranhão. Que pesa contra você a acusação do crime de roubo. Como que foi essa situação? É uma tentativa. Tentativa de roubo. Tentou roubar o que então? Só um cara ia, o cara reagiu. O cara reagiu? Nessa reação, você se deu mal ou foi a vítima? Foi eu. Você? Ora não. Mas você quando menor já foi apreendido também? Não, é apreendido não, só detido. O cara vai preso assim, só se puxar, puxar de algum lugar. Mas aí você na época então foi por porte ilegal de arma? Ilegal de arma. E agora maior de idade está sendo preso por roubo? É. E você já está já prestes a ir para o presídio de Jorge Vieira? E eu estou querendo ir logo. Está querendo ir logo? É, que aqui é ruim demais. Mas aí você tem noção do que espera por você no Jorge Vieira? Não, rapaz, não sei não. Só vou saber quando eu chegar lá. Mas alguém que já passou por lá, já relatou para você como que é? Já sim, eu tenho um bocado de parceiro lá, estou despreocupado. Você está ansioso então para chegar lá? Só para me ver os caras. Mas depois que você cometeu o crime, que você foi preso, você chega a se arrepender? Não. O crime compensa então para você? O crime compensa sim. É lucrativo? É. O dinheiro que você consegue nos assaltos, o que você faz com o dinheiro? Só ostentar. Mulheres? Mulheres. Bebidas? Que tipo de droga? Cocaína. Cocaína. Baconha. Mas saindo da penitenciária, pagando a sua pena, ao voltar para as ruas, você vai insistir no crime ainda? Por nada, vai mudar de vida. Mas você está gostando então dessa situação? Não, não estou gostando não, mas vou fazer o que se eu já estou aqui? Está na chuva para se molhar, ajoelhou, tem que rezar. É, pois é. E aí? Não tem como voltar a ficar mais não. Tem recado para mandar para os colegas que estão à espera de você no Jorge Vieira? São um salve mesmo aí para vocês. Com imagens de Ribamar, o pastor Chico Filho na Mira da Notícia.